O que é a vida? Não, eu te peço não te ausentes Porque a dor que agora sentes Só se esquece do perdão A minha amada me perdoa Pois embora ainda te doa A tristeza que causei Eu te suplico não destruas Tantas coisas que são tuas Por o mal que já paguei Eu te suplico não destruas Tantas coisas que são tuas Por o mal que já paguei Minha amada se soubesse A tristeza que há nas frances Que a chorar te faço eu Se tu soubesses um momento Todo arrependimento Como tudo entristeceu Se tu soubesses como é triste Eu saber que tu partiste Sem sequer dizer adeus Ah, meu amor Tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus Que teu Eu te conhecimento Que eu te quero Perdoa Que tuopa Que tua Soubê Vou te jobbar Eu te amo